Olá pessoal, eu sou Daniel Wolff e hoje eu queria mostrar para vocês como é que a gente toca samba e bossa nova no violão. São dois ritmos que têm muitos elementos em comum entre eles e são muito usados na música brasileira. O samba é um dos ritmos brasileiros por excelência em compasso binário e ele tem muitas, muitas subdivisões, muitas variantes, o samba canção, o partido alto, samba telecoteca, samba de roda. A ideia aqui não é fazer uma apanhada de todas essas possíveis variantes, até porque esse vídeo ficaria bastante longo, mas sim mostrar o ritmo básico de samba e dar algumas dicas para vocês fazerem ele ficar mais interessante quando vocês tocam e depois veremos o mesmo aplicado para a bossa nova. Bom, uma maneira, uma batida bem comum do samba é essa aqui. Como é que é essa batida? Um compasso de dois tempos é uma levada de dois compasso. Um, dois, um, dois, um, dois. O baixo toca em todos os tempos. Um, dois, um, dois. E os acordos agudos, no primeiro compasso da levada, a gente toca a cabeça do tempo, o primeiro tempo e o E, o contratempo. Um, E. Quando toca o segundo tempo com o polegar, a gente faz aquele ritmo que é chamado a síncope típica da música brasileira. Então, no primeiro tempo é um, E. E no segundo, a síncope. Um, E, um, tcha, tcha. No segundo compasso, é o inverso. A gente começa com a síncope, um, tcha, tcha, dois, E. E no segundo tempo, a gente toca o baixo e o acorde no contratempo. Então, fica um, E, dois, tcha, tcha, um, tcha, tcha, dois, E. Só que, normalmente, isso é feito mais rápido. Então, essa seria uma batida básica do samba. Não sei se vocês repararam, mas, quando eu mudava de acorde, muitas vezes eu antecipei a mudança para o próximo acorde com os dedos de indicador médio anular. Ou seja, os baixos continuaram tocando no tempo e a mudança do baixo para o próximo acorde foi no tempo forte. Mas a mudança das outras notas do acorde aconteceu na última semicocheia, na última nota daquela síncope. Um, dois, eu mudei um pouquinho antes do tempo. E isso é uma característica bastante comum de muitos sambas. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, um samba de Chico Buarque. Então, vários desses acordes, eu vou dar um sinalzinho com o olho, eles estão vindo antes da hora. E essa antecipada das notas agudas do acorde dá uma ginga muito especial para o samba. O que mais que ajuda o samba a ter uma ginga bacana? Eu não sei se vocês notaram que neste exemplo agora do homenagem ao malandro, do Chico Buarque, eu fiz uma outra coisa também, que era não sempre ficar repetindo o baixo nos dois tempos do compasso. Na primeira vez que eu toquei no samba de uma nota só, eu procurei manter sempre a fundamental do acorde sendo tocada nos dois tempos. Agora eu fui alternando, às vezes, a nota principal com outra nota, que normalmente é a quinta do acorde. Então, isso dá uma variação na linha de baixo. Por exemplo, em vez de tocarmos assim... A gente vai alternando o baixo com a sua quinta. Isso, então, já dá uma variada legal na levada. O que mais que a gente pode usar para isso? Fazer algumas notas um pouquinho mais curtas, o que a gente chama de staccato, de destacar uma nota da outra. Se eu antecipar um pouquinho o movimento dos dedos do indicador médio anular, para chegar um pouquinho antes da hora na corda, a gente vai ter uns sons que vão soar mais curtinhos. Em vez de fazer... A gente pode fazer... Esses sons um pouquinho mais curtos também dão uma ginga bem especial para a levada. Então, em vez de fazer... A gente faz... E, adicionalmente, se a gente quiser ainda treinar uma outra variante dessa levada, uma outra maneira da gente fazer ele ficar interessante, é... Alguns desses acordes que a gente faz com o indicador médio anular, quando a gente tem que tocar as colcheias, é subdividir. Em vez de fazer assim, a gente faz... Em vez de... Fazemos... O que que eu fiz? O segundo acorde, em vez de tocar ele todo junto, eu toquei primeiro só o médio anular e depois o indicador na subdivisão dele. Então, somando isso tudo... A gente tem uma ginga bem bacana para o santo. E a bossa nova? A bossa nova surge no final da década de 50, apesar de que ela vai se popularizar mesmo na década de 1960. E ela incorpora alguns elementos do jazz, né? Sobretudo aquela harmonia mais rebuscada, aqueles acordes mais dissonantes. Mas o ritmo da bossa nova, na verdade, ele é oriundo do samba. Se a gente pegar esse mesmo ritmo de samba que nós estamos fazendo agora... E só a gente desacelerar ele... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... Então, a bossa nova, falando de uma maneira genérica, nada mais é do que um samba desacelerado, um samba mais calmo e que a gente vai incorporar na harmonia notas mais dissonantes. E, claro, tem um outro aspecto bem importante que é aquela influência do cool jazz no cantor ele cantar sem vibrato. Gente como João Gilberto encontrou, inclusive, um rubato, uma coisa que ele vai cantando nunca exatamente no tempo, mas um pouquinho fora do tempo. Isso faz tudo parte do estilo da bossa nova. Mas o acompanhamento, em suma, é uma redução de velocidade do samba. Não só necessariamente de velocidade. Muitas vezes é uma versão mais despojada, ou seja, com ataques em menos tempos. Justamente, João Gilberto, de quem eu falei recém, foi uma pessoa que explorou isso bem no toque do violão. Então, ao invés de fazer todas aquelas subdivisões, um, e, um, dó, tchau, 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 tchau. Então, uma versão bem simples, bem light, leve, easygoing, como a gente fala. E a única coisa que, às vezes, a gente faz uma variante quando faz essa versão mais tranquila, assim, é botar um acorde a mais na mudança de acorde, fazendo aquela antecipada na última semicolcheia das notas agudas do acorde, que eu já tinha falado no samba. Vamos ver como é que é isso. Então, se eu tocar o início de crocovado novamente, vou tocar do mesmo jeito que eu fiz antes, sem essas antecipações dos acordes. Vai ficar assim. O acorde muda todo junto. E, com antecipação, o agudo muda antes, né? Muito bem. Com esse exemplo aqui e com os exemplos anteriores, você já tem um bom material para aprender a tocar samba e vossa nova. Minha sugestão é, já que a gente viu várias alternativas e vai ser difícil tentar provar todas de uma vez só, pegue cada um desses exemplos que eu mostrei e fique tocando, repetindo eles algum tempo até você internalizar, até poder fazer eles sem pensar muito, eles ficarem automáticos na sua mão. E aí você vai escolhendo qual que é mais apropriado para cada canção, para cada samba, para cada bossa. Ou, às vezes, até nada impede que a gente, numa parte de um samba, queira usar uma batida assim, em outra parte, uma outra um pouquinho diferente, né? Variedade é sempre uma coisa muito bem-vinda na música. É isso então, pessoal. Divirtam-se tocando os seus sambas, as suas bossas. E nos vemos no próximo vídeo. Abraços a todos.